E aí, não tem um minuto de paz Um minuto de paz Não pode parar de comer, não pode parar de cagar É pura pai Mas tá bom, rastreadora é pura Então deu boa galera, bom dia Começando mais um vídeo Vamos lá Já estamos aqui na Ianguera Eu só não sei aonde eu tô aqui Vamos lá Parei aqui tomar um café e ir no banheiro Descansar um pouco, dormir um sono Antes eu falei ali Que não pode O rastreador ali, buzinando ali Que não pode parar E coisa Não é que não pode Pode Mas depende Cada parada é É esse espetáculo de De sirene Coisarada Mensagem Então Na emergência Lógico, tu pode parar Mas daí ele já bloqueia E dispara sirene Coisarada Mas tá bom Bora lá Quem não viu o vídeo anterior Do início da primeira viagem Dá uma olhadinha Porque Só aventura Meu chapéu Faltam 750 km Para finalizar essa viagem Até a Aparecida de Goiânia Engatei a carreta Lá em São José dos Pinhais Paraná Tô aqui na região de Araras E E bora lá Aqui o ar-condicionado Raizão Ai que maravilha Regula como quer Só tem que levar a sorte Para não passar por enxame de abelha Já pensou Ojeção Viu só? O rodotrem me passou A moto atrás Não façam isso O cara precisa do espacinho dele Ele passou Ele precisa de uma distância Para poder entrar A moto já se jogou pela direita E o cara já estava vindo Espera um pouquinho Joga tudo lá para a esquerda O cara já Ele terminou de ultrapassar Ele já ia entrar Mas o cara da moto agoniado Já jogou pela direita E foi O cara já entrando junto Já poderia ter dado cagada Espera um pouquinho lá O caminhão precisa de um espaço Para poder entrar O caminhão é comprido O retrovisor engana Então as vezes o caminhão passa um pouco Quem está atrás Acha que o O cara vai manter na esquerda Mas não O cara precisa de um espacinho Para entrar Aí quando está atrás De um caminhão Joga tudo Lá na esquerda Aí o motorista Vai te ver pelo retrovisor Ele já vai estar entrando Tu passa na mão certa Poderia ter dado Caca aqui E quem ia ser ocupado O caminhoneiro Para variar Então aguenta um pouquinho O coração Espera Deixa o caminhão Terminar a ultrapassagem Tranquila Ele entra E dá boa Para todo mundo Bora lá O um Bele Olha Ah eu queria Já ter comentado O interessante Desse caminhão Agora Que nem eu vi ali Um Um outro internacional Buzinei O interessante Desse caminhão Eu não imaginava Que era assim Mas é Igualzinho o moto Todo internacional Que um passa pelo outro A gente se cumprimenta Quem tem esse caminhão Realmente É porque gosta Por paixão É igual moto O cara que está com o caminhão O cara que está com o caminhão Já sabe que Pô Que ele ali gosta Realmente do caminhão Que ele ali Provavelmente está no grupo Quando um passa pelo outro Quando um passa pelo outro Já manda no grupo Pô Passei por um Bill É alguém do grupo Aí o cara já comenta É assim e tal E por que Bill? Eu não sabia Fiquei sabendo esses dias Eles chamam esse caminhão Eles chamam esse caminhão De Bill Aí o motivo É porque parece Que quando esse caminhão Foi importado pro Brasil Como ele é dos Estados Unidos Na época era o Bill Clinton Que era o presidente Aí importaram na época Do Bill Clinton Aí apelidaram o caminhão De Bill Só isso Beleza Vamos lá E aí galera Esse carro ele estava lá Tinha três carros na fila Ele estava lá na terceira Quarta faixa Ele atravessou tudo a pista E veio aqui Agoniado Agora ia ser a vez dele lá Aí ele veio aqui De aqui não anda Agora ele estava dando a ré Pra voltar pra lá Aí eu digo Adianta Isso meu senhor Adianta Cara Estava lá Fica Aí ele atravessou o carro Mas atravessadinho mesmo Aqui Pra entrar pra cá Ó Ele já podia Ter passado lá Aí agora ele estava dando a ré Pra querer voltar pra lá Cara É ser muito agoniado Tu é doido Agora ele estava buzinando Aí Bravo Os bicho é pra acabar Tu é doido É galera Tive que fechar meu ar-condicionado Carreta aí na frente Carregada de esterco Pensa no caatingão Que entrou aqui Tá maluco Ainda bem que a tecnologia Aqui me permite Ainda bem que a tecnologia Aqui permite Deixa eu isolar Os aromas externos Hehehe Eee lasqueira É esterco? É mas eu acho que é Veio um caatingão aqui Que tá maluco Ou é um barro podre Sei lá E vamos lá galera Parei de almoçar Não faço nem ideia Onde é que eu tô Mas vamos lá Dar um grau no supermível Como é que tá Eu vim de longe Lá olhando Porque todo motorista Quando larga o caminhão Sai olhando pra trás E volta Com o olhar fixado No caminhão E eu ainda não acredito Bicho Que eu comprei esse trem Aqui Tu é doido Ai ai É estressante É judiado É sofrido É Mas Aquele pingo de prazer Que dá Faz tudo valer a pena Bora E vamos lá galera Fiquei meia hora aqui Esperando desbloquear o caminhão Ai ai Vamos lá A hora que der uma Fresqueada Ai eu vou parar Dar um cochilinho Agora que impossível Até o meu Interclima Não tá funcionando Também Então eu não tenho Vento nenhum Ai é impossível Dormir nesse calor Eu preciso Urgente Daquele Ar condicionado De teto Agora Que daí Ele funciona Com o caminhão Desligado Deus quiser Logo da boa Por enquanto Eu vou ver se Até por estética Por eu achar legal Vai combinar Com o caminhão Quero ver se eu acho Que eles Ventiladorzinho Antigo Para botar aqui No meio Por enquanto Porque tem que Só fazer um ventinho Só para circular O ar já está bom E para esse caminhão Combina Aquele ventiladorzinho Velho Bora lá Eu já era para ter falado No outro vídeo Mas Para mim A alegria Sábado de noite Quando Eu estava lá Na transportadora Já deitado Para dormir Aí Um amigo meu Que nós estudava Junto Tocamos Fanfarra Opa Ficou estranho Tocamos Tocamos Fanfarra Junto E O Luciano O Pavarotti Entrou em contato Comigo Ah Daí nós Tocamos Fanfarra Junto E Trabalhamos Na mesma Empresa De caminhoneiro Também Há muitos Anos Também É o nosso Primeiro emprego De caminhão Ali Trabalhamos Junto E Nunca Mais Tinha Falado Com Ele E Sábado Ele Manda Uma Mensagem E Parabenizando Pelo Caminhão E Coisarada E Mandou Um Pix Para Minha Despesa Dessa Viagem Cara Pô Luciano Obrigado Luciano Não Pavarotti Aí A Minha Despesa De Alimentação De Lá Até Aqui Na Até Goiânia Ficou Por Conta Do Pavarotti Valeu Meu Irmão Obrigado Deus Te Abençoe Muito Ele Faz Anos Que Largou O Caminhão Hoje Ele É Faz Móveis Sob Medida Bicho É Bruto Esse Foi Raçudo Consegui Largar O Caminhão Olha Valeu Luciano Abraço Cara Deus Te Vamos Que Vamos Bora Faltam 550 Km Bora Dargão Fala Galera Então Deu Boa Cheguei Aqui É Agora Já É Uma Hora Da Tarde Por Aí Cheguei Essa Madrugada E Graças A Deus Primeira Viagem Finalizada Com Sucesso Eu Não Gravei Mais Nada Ali Depois Dessa Última Imagem Porque Daí Eu Cheguei Em Uberlândia E De Uberlândia Para Cá Até Goiânia A A Princípio Era Para Ser Aparecida De Goiânia Mas Terrível A Estrada Cara E Ali O Darkão Mostrou A Verdadeira Identidade Dele Assim Sem exagero Mas Eu Nunca vi Coisa Mais Desconfortável E E a Minha Tosse Segue Assim Impressionante Olha Eu Urgentemente Eu Preciso Mexer Na Suspensão Dele Antes Do Ar Condicionado De Tudo Eu Vou Ter Que Mexer Na Suspensão Dele Porque Cara Meu Deus do Céu Foi Cheguei Mesmo Aqui Com Dor Do Do Dedo Do Pé Até Na Tampa Da Cabeça Dor No Corpo E Dor De Cabeça Ainda Esse Cabeção Aqui Mas Assim É Eu Não sei Explicar O sentimento Assim Tipo Da Realização Do sonho Do caminhão De Fazer A Primeira Viagem De Saber Que Agora É Meu Se a Tia Josie Tivesse Junto Né Obviamente Eu ia dizer É Nosso Né Mas Como Eu Estou Sozinho Aqui É Né A Realização Do Meu Caminhão E Saber De Todo O Process Né Começar Devagarinho E Ajeitando Como Eu Quero Mas Show De Bola Feliz Pra caramba Aí Corpo Dolorido Mas Feliz Agora Agora é Isso Daí É Começar A Faturar Acabei De Falar Com Amigo Meu O Giovanni Nós Trabalhamos Junto Na Farmácia E Acabei De Falar Com Ele Já Me Receitou Uns Remédios Aqui E Agora Só Achar Uma Farmácia Aqui Pra Comprar Eu Cheguei Aqui Tinha Um Agregado Também E Eu Fui Ali Conversar Com Ele E Eu Até Falei Pra Ele Eu Disse Cara Que Difícil Cara Pessoas Assim Porque Geralmente Quando Começa Novo Num Lugar Muitas Pessoas Te Começam A Falar Mal Sei Lá Por Qual Intenção Não É Rui Não Sei O Que Às Vezes Pra Te Desistir Pra Não Não Ter Mais Um Concorrente Enfim Mas O Cara Ele Já Tá Quatro Anos Agregado Aqui Ele É Lá De Santa Catarina Também E Falou Muito Bem Ele Disse Não Cara É Assim Assim Assado Fica Tranquilo Vai Da Boa Já Passou Contato Dele Ele Disse Qualquer Coisa Que Tu Precisar Só Me Chamar Aí A Gente Conversa Eu Te Explico Então Pô Já Fiquei Feliz Assim De Né Tipo Que Eu Tava Naquela Dúvida Pô Será Que Vai Dar Boa Não Vai E o Cara Ponta Firme Mesmo Assim Admirei E Falei Isso Para ele Eu disse Cara Que Difícil Encontrar A pessoa Assim Porque Geralmente As Pessoas Reclamam Tentam Desanimar E o Cara Então Pô Show De Bola E É Isso Daí Galera Então Primeira Viagem Graças a Deus Sinalizada Com sucesso Agora Daqui Era Para Me Voltar Para Campinas Mas A Princípio Parece Que Eu Vou Para Ribeirão Preto Aí Eu Acho Que Lá De Ribeirão De Vou Carregar Não Sei Para Onde Até O Rapaz Falou Do O Outro Agregado Que Estava Aqui Ele Falou Que Pode Ser Que Talvez Eu Vá Para Minas De Ribeirão Preto Para Belo Horizonte Mas Vamos Ver Então É Isso Obrigado Quem Está Acompanhando Segue Acompanhando E Até O Próximo Vídeo Agora Voltar Para Ribeirão Não Sei Se Eu Vou Gravar Vamos Ver Como É Vai Sê Já Desengatei A Carreta Já Engatei Outra E Só Esperando Finalizar Para Me Voltar Para Lá Vale Valeu Até O Próximo Vídeo Tchau